Música Tamo na bota Tamo junto pessoal Pra mais um dia de trabalho aqui ó Na roça do Zé Paulo Bom dia Zé Paulo Tudo bem com você? Tudo Zé Paulo conta pra nós aqui O que você planta na sua horta Eu prato couve, prato cebolinha Coentro e salsa Coentro e salsa Aqui você tá tirando um pedido de couve aí Que você falou que é quantos massas? Trezentos massas Trezentos massas de couve Isso Aqui tamo com a equipe dele Aqui ó Ali é o Adelson Aqui o Pampam Que adoro trabalhar E ali o Renato Bom dia Renato Bom dia mano Tudo bem? Tranquilo? Eu vejo que você aqui Entre todos que estão aqui É o mais novo É o mais novo Quantos anos? Vinte e dois Vinte e dois E faz quanto tempo que trabalha aqui? Vai fazer... Tá com um ano e seis meses mais ou menos Um ano e seis meses que tá trabalhando aqui? Um ano e seis meses Você é natural daqui mesmo? Não, sou pernambucano Pernambucano? Que lugar de Pernambuco? É Jucatí Jucatí? É Jucatí E quem nasce lá é o que? É pernambucano Eu nem conheço muito Tá certo É Vamos ver aqui um pouquinho do Pampam Você tá aqui na região faz tempo Te conheço já tem um tempo também Dezesseis anos Dezesseis anos E sajamos aqui Aqui na horta Produção É Na horta Isso sim Você veio de onde Pampam? De Pernambuco também Pernambuco, São Bento do Una São Bento do Una Perto do Ceará lá também Perto do Ceará É Mas tá tudo certo Tá tudo certo Pampam Bom dia Adelcio Bom dia Adelcio Bom dia Adelcio Muito tempo nessa profissão também? É um pouco Seis anos Seis anos? É Seis anos aqui em Mogi das Cruzes É, seis anos aqui Veio lá de São Bento também? Também Aqui? Na Pernambuco, Gama, região Aqui é meio que um monte de parentes, né? Mais ou menos É, nós somos bem 15 irmãos 15 irmãos Que vieram de lá pra cá Pois, já tem um bocado bom aqui de irmão Tá certo Turma boa Aqui trabalha sempre com os parentes Ou tem funcionário também? Tem o Renato que é Que não é parente Funcionário É só conterrâneo também? Só conterrâneo, é tudo conterrâneo Tá certo Zé Paulo Aqui você vende mais pra Que? Feirante? Ou você tem um cliente fixe? Tem feirante Tem entrega no Seasa Ah, você faz entrega no Seasa também? Vai todo dia? Não, só uma vez por semana Uma vez por semana? Isso Ah, tá certo Zé Paulo, esse maço aí Você faz com quantas folhas mais ou menos? Com 12 12, 13 folhas 12, 13 folhas de média? Sabe me dizer Quanto você vende um maço desse aí? Esse daqui eu vendo a 1,50 1,50 o maço? Isso Aí vende pra feirante Pra qualquer um é esse preço? Ou tem um? Não, esse daqui é a entrega a esse preço Ah, tá Entrega a esse preço Por isso Ganha na quantidade Bastante, né? É Ganha Tem umas 15, 16 Ah Como essa daqui tá pequena Se a folha tá grande Porque aí vai Se a folha é grande Nós coloca menos, né? Entendi Mas você é pequena Tem que É, é tipo Você faz um maço por volume Então, né? É Isso Não é a quantidade Zé Paulo E como você sabe Quando chegou a quantidade Dos 300 maços? Cada montinho desses aqui É com 50 imbiras Aí eu fiz 6 montes Pra dar os 300 Entendi Deixa eu ver esse monte de imbiras aí Aqui já tá acabando Aqui é Tem só umas 15 ou 20 Tá certo Aí você faz a quantidade de laço Quando acabar A minha acabou, doutor Marcos Porque eu sou mais ligeiro Tá certo Eu acabei as imbiras primeiro O pessoal conversa muito Entendeu? O pão trabalha bastante Eu trabalho demais Minha vontade Eu trabalho de dia e de noite Posso ver o tamanho desse maço aí? Zé Paulo, eu vejo aqui umas borboletinhas voando Você usa algum tipo de veneno aqui na sua couve? Uso Usa? Você sabe qual? É o sabre Ah, que seu? Matar bicho Usa o sabre Isso Aqui com que frequência você costuma adubar a couve e regar também? Adubar e o adubo durante a cada 8 dias Uma vez por semana, né? Uma vez por semana Isso E qual adubo o senhor usa? É o 2515 2515 O NPK 2515 E regar, como o senhor faz? Regar todo dia Todo dia o senhor rega? Todo dia eu rego, isso Sempre Tem um horário específico que você acha melhor ou não? De manhã De manhã Sempre de manhã o senhor está regando? É, melhor de manhã Tá certo Essas couves sua aqui o senhor está colhendo há quanto tempo? Porque couve dá para ficar um tempo colhendo, né? Couve dá para ficar um ano Ah, já chegou a ficar um ano aqui colhendo? Já E... Essa daqui tem quanto tempo? Tem um mês e 15 dias que eu estou colhendo ela Um mês e 15 dias que está colhendo Então o senhor plantou deve ter o quê? Um, dois meses já? Dois meses Dois meses e meio Dois meses e meio E o senhor usa a própria muda, né? É, isso Vou tirando do pé e já replantando em outro lugar Já desbrota e vai? É Tá certo Quantos canteiros de couve o senhor tem aqui? Nessa parte aqui eu tenho 36 Mas aí na outra parte ali tem mais 10 Ah, tem mais então Tem Aí toda semana o senhor tem pedido aí para levar para o terraza ou não? Tem, toda semana tem Toda semana Você falou que vai uma vez por semana para lá sempre levando couve Isso, é na quarta de madrugada eu vou Quarta de madrugada Isso, couve lá agora para levar de madrugada Tá certo Hoje é terça-feira, então você leva a madrugada de terça para a quarta Isso Terça para a quarta E aí, Mogi? O mato aqui, o senhor passa algum tipo de veneno ou tira na enxadinha mesmo? Eu passo um veneno e tiro na enxadinha também Senão o mato cresce muito rápido e não dá para, não vence né? Não vence Aí eu ajudo com o veneno para matar um pouco Tá certo E aí o senhor faz como? O senhor passa no pezinho? É Porque tem que ter um cuidado né? Tem que livrar o pé para não... Pegou queimou, se pegar na folha queima Se pegar na folha queima? E a clube dele é bonita aqui ó Aqui são as mudas de couve que o senhor plantou? Isso Até sexta-feira Sexta-feira? É Tirou daqui e plantou ali? Isso E eu vejo que tem uns canteiros feitos aqui Você vai plantar o que ali? Lá eu vou plantar cebolinha Ah, cebolinha Já comecei a plantar lá um pouco Ah, os canteiros aqui o senhor faz com a tobata? Isso Boa Cebolinha eu vejo aqui pelas horas Tem bastante aqui hein? Tem bastante cebolinha por aqui Eu também hein Marcos Geralmente no frio o povo investe muito em cebola Por que Pampam? Investe muito em cebola no frio? É porque ela tem um tempo que ela chega mais rápido Em dois, três meses no frio Ela demora mais, atrasa muito Ah, e aí dá preço? O povo guarda muda né? Ah Pra Investir mais no frio né? Mais Dá um preço bom Ah, dá um preço bom Dá um preço bom aí Geralmente Geralmente no frio é quatro meses Pra chegar né? Quatro meses Aí demora bastante Ah, certo Tem que plantar muito porque Geralmente o povo vai tirar tudo novo né? Entendi A gente tá doceirando pra essa rua Marcos Esse daqui ó É uma muda Né Zapaulo? Isso Isso é uma muda Aí é só pegar e plantar com o meio e já começa a colher Olha E arranca do próprio, da própria couve Cadê um montinho aqui ó E seu sistema de irrigação aqui é tudo no aspressor mesmo? É, tudo no aspressor Tem umas partes que não, mas a maioria é aspressor A maioria aspressor é mais fácil né? É, mais fácil pra trabalhar E o aspressor dele Ele tem um registro aqui que eu tô vendo né? Qualquer coisa fecha um, deixa o outro ligado Depois Um revisamento Sabe dizer qual é a potência da bomba que o senhor tem aqui? De dez cavalos Dez cavalos Joga a água bem Joga bem né Zé Paulo Em seguida o senhor lava tudo E pacota e... Em seguida eu passo na... Eu lavo, né? Eu afogo E... Encaixo e deixo pronto pra... Levar de madrugada Ah, para levar de madrugada E aí senhor Pra deixar ela bonitinha Você vai molhando assim não? Vou manter numa alga Joga numa alga pra manter fresca Ah Senão ela murcha muito fácil Murcha muito rápido né E no sol ainda né? É, aí é que... Tem que cuidar Tô vendo aqui Pompã Tem umas aqui que já... Tão meio murcha hein? Isso... Tirei... Faz pouco tempo Deixou um pouco no sol Já era Já era né? Puro pra isso Ó que tem uma vantagem essa couve Que... Ela... Você passa cinco minutos dentro da água Ela volta ao normal de novo Volta né? Volta a ficar verdinha aí A folha fica normalzinho de novo Aí gente ó Olha como se faz uma encarrada Aí tem um jeito de pôr É... Colocando pra ela não... Tem que ter cuidado pra não quebrar a folha né? Aham... Lento não ficar bravo E ajeitadinho também é dessa Cabe mais né? É... Tem que arrumar Senão não cabe... Não cabe tudo né? Cabe a quantidade de... Aí eu cabe aqui elevar Tem que arrumar bem direitinho Tá certo Aí já cabe mais... Mais coisa Cove colhida Zé Paulo E quase toda Quase toda Quase toda Pra 300 faltou uns 30 massa Uns 30 massa Só que aqui só tem uns 100, 150 Aí tem mais uns 100 lá E nós já colheu Já colheu hoje de manhã Já Beleza Então vamos acompanhar vocês lavando Vamos colher mais ainda Doutor Marcos Vamos lá E nós vai pra cebola Daqui a pouco Bora Pra mais uma etapa Agora ele vai tirar o pedido De cebolinha Dele Estão ali colhendo Vamos chegar junto Pra bater um papo Quantos massos? De 150 a 200 De 150 a 200 massos Isso Posso dar uma olhada nesse massos Que o senhor faz aí? Pode Esse é um tamanho de massa Pequeno, médio, grande Pequeno Pequeno Esse é o pequeno Vai tirar Cento e Cento e cinquenta Cento e cinquenta Aí daqui O senhor falou pra mim Que leva pro Cantareira não Pro Ceasa de São José dos Campos Isso Certo Lá o senhor tem Uma espécie de uma barraca lá É uma pedra que fala lá É uma pedra que o pessoal fala? É E aí no caso lá Você já tem seus clientes fixos E o O que vem chegando pra comprar? Isso A maioria é cliente fixo É cliente fixo já, né? É Aí você já tem uma base de quanto vende E já tem uma base de quanto leva, né? Tá certo Zé Paulo Quero agradecer você por ter me recebido aqui na sua horta Eu também, obrigado Foi um prazer E logo logo, se Deus quiser, estamos de volta aí pra dar volta os vídeos com vocês Esperar chegar mais Obrigado, Marcão Obrigado também pra você, Papão Logo, logo vamos conhecer lá Que diz que você tá plantando mato lá É, mato, meu mato tá bonito Ah, dá pra ver esse mato aí Mato é remédio, hein? É isso aí, Zé Paulo Obrigado, hein? Opa Valeu, gente Valeu